Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da tapeçaria alemão. Quem não me conhece, eu sou alemão e esse aqui é o canal que eu sempre trago para vocês os projetos que fazemos para os nossos clientes com foco de tapeçaria automotiva, som e acessórios tanto para a parte interna quanto para a parte externa e também um pouco dos meus projetos caros e tudo o que rola aqui na nossa empresa. Então se você não quiser perder nada desse conteúdo se inscreve aqui no canal, a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 8 horas da noite. Segunda, vlogão, que é hoje, aquele vídeo que vocês gostam, bastante variedade, bastante carro diferente. Quarta-feira, projeto completo, essa semana provavelmente vocês vão ver um pouco mais da El Camino que a gente está fazendo e todo o trampo que está rolando nela, bem da hora. E sexta-feira está entrando perguntas e respostas ou drift e nessa semana vai ser drift porque amanhã, amanhã não né, sei lá que dia vocês estão assistindo isso, vai ter Racing Track então esse é sinal de semana e eu espero que vocês curtam os vídeos da semana que vem. Mas hoje vamos ver, vamos ver o que está tendo de carro aqui, o que vai rolar aqui essa semana mas eu quero mostrar um detalhe de uma coisa nova aqui para vocês, fechou? Mas é isso, se inscreve no canal para não perder o conteúdo e deixa seu like se você gostar. E aqui está o nosso novo expositor, eu tampei o nome para vocês não verem que material é esse ainda e aqui é o expositor e aqui é o totem explicativo dele, onde vai ficar passando também um vídeo específico e aqui a gente vai apresentar uma coisa exclusiva desse couro aqui que além de ser o melhor couro de todos, que a gente já trabalhou, já teve acesso tanto de qualidade quanto resistência, quanto toque, quanto acabamento ele é o mais sustentável do planeta. Então o que acontece aqui? Você consegue a rastreabilidade da pele e você saber exatamente de onde ela veio se ela veio de uma área de desmatamento, que ela não pode ter vindo que ela vai comprovar que não veio de área de desmatamento, não veio de técnica indígena que os processos de fabricação dela atendem todas as normas ambientais possíveis e ela consegue um ranqueamento muito melhor, ela quase supera o sintético automotivo quanto no impacto ambiental, né? Se eu não me engano ela supera sim, ela é mais, menos impactante ao meio ambiente do que o sintético. Mas já estou dando muita dica para vocês disso aqui como eu falei, isso vai ser um lançamento nosso do ano que vem em janeiro, fevereiro porém nas lojas você já consegue ter acesso você já consegue ver esse produto, sentir, tocar e fazer o seu carro então corre lá na loja que você vai ver então bora para o vídeo, vamos ver o que vai ter essa semana aí mais um carro essa semana, mais um cretinha olha os carros estão voltando, olha que maravilha Creta, T-Cross, os carros estão voltando o carro zero quilômetro está voltando, aparecendo no mercado podem ver que aqui é muito desses carros que o cliente tira da concessionária e já vem fazer então aqui tem o T-Cross zero Peugeot sem placa Cityzinho ali também mas não é zero e cretinha dá uma olhada nesse Creta que coisa linda que ficou a escolha do nosso cliente ele optou pela cor Ice Color que é esse nosso gelo, né é a nossa cor mais clara que temos aqui está todo no sintético, né a gente não oferece essa cor no couro porque é muito mais difícil de manter no couro e é uma cor muito difícil de que o cliente consiga garantir que ela vai ficar bem e tudo mais e muitas vezes tinha retorno e o cliente não compreendia então a gente acabou segurando aí só no sintético que é mais fácil de limpar, mais fácil de manter o cliente ainda colocou as faixas aqui em outra cor para dar o destaque ficou animal, animal então deu todo o contorno do banco com as faixas aqui o console central foi feito no Ice a lixeira de brinde aí para o cliente para combinar com a faixinha aqui do banco o volante com a costura no bege que é a linha que a gente usa aqui no Ice, né o mais próximo do Ice as laterais de porta também aqui no Ice muito bonito o banco traseiro vou mostrar para vocês aqui também dá uma olhada coisa linda e novamente é igual eu falei teve um outro Creta não sei se está nesse vídeo ou em outro e para fechar com chave de ouro eu faria a pintura dessas peças aqui para combinar com a lateral então imagina que o painel continuaria ali aqui no puxador como é Ice eu não faria porque é muito claro e aqui é um lugar onde você pega com a mão suja e tudo mais mas aqui no painel é uma opção bem bacana para o cliente depois lindo, maravilhoso tem que ter cuidado ao usar principalmente com aqueles jeans novinhos com aquela tinta forte mas de resto é um espetáculo as cores escolhidas foram muito, muito bem escolhidas casaram muito bem com o carro é isso aí galera dá uma olhada aí no antes e depois então não esquece de deixar nos comentários qual foi o carro que vocês mais gostaram mais um carro aqui ix35 eu não lembro de ter filmado aqui no canal ainda para vocês mas vamos mostrar essa joia aqui então branco com Havana é uma combinação maravilhosa o carro branco predominância aqui das peças plásticas vocês conseguem ver aqui é um preto com grafite o volante a gente fez ele com a costura na cor do banco é uma tendência que a gente está fazendo bastante sempre que o banco é colorido a gente acaba colocando a costura na cor do banco fica bem bacana e como é só a costura não enjoa tanto o banco aqui no 100% coro natural com logo estampada e costura super esporte no central que ficou muito bonito porque ela vai crescendo aqui nessas na parte superior do banco e aqui na parte do assento também a mesma coisa a costura super esporte para ornar as linhas foram todas colocadas na mesma cor do material e você vê como fica legal mesmo o carro sendo preto a predominância dos plásticos internos uma cor vai bem no carro e o efeito esse aqui de você abrir a porta do branco e já ter esse contato aí maravilhoso com o Havana fica lindo né a lateral aqui lá e aplique lateral e o apoio de braço esse banco nas costas é com tampa e aqui o banco traseiro muito top mais uma opção aí para vocês criarem no carro de vocês verem como fica bem bacana o super esporte no Havana no carro branco e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O marrom aqui, para dar uma destacada. O marrom é uma cor bem bonita que eu sempre digo que combina muito bem também com qualquer interior escuro do carro. E dá um luxo a mais, eu acho. Essa é a minha opinião, a minha visão desse marrom mais escuro, né? Ele traz um luxo sem ser um choque muito diferente, assim, olha o traseiro aqui para vocês verem. Aqui na lateral. E a visãozinha aí que vocês têm do cockpit completo aqui do carro. Banco traseiro. Também foi feito no nosso couro. Ficou bem legal. Bem diferente também. É marrom, Havana, Whisky. Não tem muito erro. Em carro cor clara com interna escura, pode confiar. Vamos ver o que mais tem aqui. Mais curti antes e depois aí. Vamos ver o que mais tem aqui. Mais um carro nessa semana aqui para mostrar para vocês. Esse Vectra hatch aqui, ó. Mas esse eu preciso mostrar o antes. Antes de eu mostrar o dentro. Porque vocês têm que ter a sensação da transformação antes. Não vai ficar só no antes e depois, não. Então, já confere aí como é que estava. E se liga como um escritório novo muda o carro. Então, dá uma olhada aí primeiro. E aí E aí Olha isso aqui, meus amigos. Olha a transformação, velho. Zero bala. Ainda falta colocar o volante. Que a gente está fazendo também. Mas aqui já tem o nosso banco aqui no 100%. Couro natural. Tiquetinha da Alemão agora a gente está colocando aqui do lado. Lateral de porta. Lateral de porta. Os carros um pouco mais antigos tinham um aplique bem grande, né? Então, aqui está feito. Tudo grafite liso. E aí Onde está o investimento aqui É E usar o couro natural Que é um material mais premium Mais confortável. Então, aqui na traseira Também Zerado. E o cheirinho, hein? Já já eles lançam uma GoPro com cheiro E vocês vão poder aproveitar O cheiro de carro novo Que fica quando a gente dá esse talento no escritório. Então, para fechar O antes e depois aí para vocês Que vale muito a pena Esse carro deu uma boa revivida nele. Curte aí. Não esquece de deixar nos comentários Qual vocês mais gostaram até agora. E se você quiser aí, ó Um orçamento Para você Deixar seu carro assim também Aqui tem o link Do nosso Link Trick Que você entra em contato direto no Whats Da loja que for mais perto para você. Então, está aqui o link Aqui na descrição Então, precisando Entra aí A gente vai dar um bom atendimento Se não der um bom atendimento Me chama no direct No particular E a gente está sempre buscando evoluir. Tamo junto. Bora? Olha o antes e depois aí. Deixa eu mostrar como é que está aqui Nosso cantinho aqui da fábrica Dá uma olhada nesse Willis, meu amigo É um Willis ou é um Wrangler Esse aqui, hein? Acho que é um Wrangler, né? Difícil de saber Alargado Nos fenders Roda Sei lá que aro isso, mano Deve ser 22 para cima Eu nunca tinha visto um Willis Ou um Wrangler Modernizado assim Mudou aqui A lanterna Para-choque Escape E a nossa missão está sendo Fazer uma capota Para ele Ah, não E o mais foda disso aqui Que essa capota aqui Ela é automática, mano Você bota fé Eu acho que é um Willis, né? Tamo fazendo Carpete Teto E bancos Depois eu mostro Um vídeo no detalhe Disso aqui para vocês Pronto Olha esse sonho de consumo Que aqui está Vai ser um vídeo de quarta também F-150 Do Braia Uma rodinha diferente já Está toda reformada E aí Vai receber O nosso carinho Tem até umas fotos ali De referência já Vai receber todo o nosso amor e carinho Para virar Quem sabe no futuro Não queria contar Mas Assim que a gente terminar Esse carro vai estar à venda De um revendedor Parceiro nosso aqui Eu não estou com a prata Se não Meu Deus do céu Eu amo esse carro Para mim As duas caminhonetes mais legais Dodge Ram Das dos anos 90 E F-150 Essa aqui Embaçada Muito louco Aqui Esse Nivus É o carro da minha Irmã Estamos fazendo Um projeto de som Nele Então Kitzinho Completo da Hertz De alto-falante E sub no porta-mala Com axial Eu vou colocar Também os takes Aqui ó Sub no porta-mala Sub já com o módulo Então estamos fazendo um som bem legal Deixar Vocês curtirem os takes aí O bichinho pronto Não dá para colocar a música tocando Para não ter copyright Mas É um kit muito bacana Para dar aquele upgrade De um som de som carro Kit da Hertz Kit duas vias Mais módulo Mais caixa amplificada Com sub No porta-mala Fica Principalmente em carro hatch Assim Solzeira É Então Da minha irmã Aqui Mais um Fusquinha Está quase Fazendo aqui Só a parte Do carpete Para a gente colocar Os bancos E aqui Uma Joia Uma joia Que é outro Fusca né Uma Fusca será Não É uma 9-11 Meus amigos Uma 9-11 Essa aqui Pode fechar de novo Essa aqui É do Tarso Marques É um dele né De um cliente dele Onde a gente vai Fazer a parte de carpete E acredito que a montagem Também na parte interna Que está sem nada aí Fazer O forro de teto Lateral E tudo mais Mas vai vir aí Vai explicar Mas com certeza Vai ser um vídeo de quarta também Mas é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Uma atualização sobre O que está aqui Um pouquinho rolando Já já vou começar a rodar Mais as lojas Estou fazendo planejamento Do ano que vem aqui Então estou mais preso aqui Mas já já volto Para dar aqueles rolês E frequentar aí Campinas Rio Todas as lojas Para vocês verem O que está rolando Nas lojas também Então se quiser um orçamento Não se esquece Nosso link Está aqui embaixo Você clica aqui no link E você escolhe diretamente Qual que é a loja Que você quer falar A gente tem Seis lojas hoje Então entre em contato Com alguma delas Que for mais próxima Para você E mais uma vez Muito obrigado Para quem nos acompanha Deixa nos comentários Qual é o carro Que vocês mais gostaram Desse vídeo E vejo vocês na próxima Se inscreve no canal Se gostou E deixa seu like Tamo junto Até a próxima Valeu Quer assistir o que rolou Na semana passada aqui Clica aqui Tamo junto